É forró, Sandro Matos Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem pros braços meus Traz o seu calor Em troca lhe darei o meu amor Vem pros braços meus Traz o seu calor Em troca lhe darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Só no chão negado com Sandro Matos Segura! Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem, vem pros braços meus Sofrendo, vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, 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 vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Sofrendo, amor, sofrendo Hoje, me encontrei no sonho meu Logo, esse sonho se perdeu Então, relembrei mais uma vez Seu sorriso, timidez E o nosso amor que se acabou Tomei, o seu retrato em minha mão Olhei, o meu quarto, solidão Pensei, a saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu Mas eu me conformo um dia, talvez Quem sabe em sonho eu me vejo outra vez Mais uma vez É, fofo, sou de uma vez Quero te ver sorrindo Vou te fazer muito feliz Basta te ver sorrir Vou logo desistir Se eu pensar em te deixar Quero te ver sorrindo Quero te ver sorrindo Teu coração com muito amor Pois todo mundo vê Que eu não sou feliz Se acaso estás longe de mim Quero te ver sorrindo Vou te ver sorrindo Quero te ver sorrindo Teu coração com muito amor Teu coração com muito amor Pois todo mundo vê Que eu não sou feliz Se acaso estás longe de mim Pois todo mundo vê Que eu não sou feliz Se acaso estás longe de mim Pois todo mundo vê Que eu não sou feliz Se acaso estás longe de mim Chega no mais um sucesso assim Ó É, sempre mais A saudade quando pega dói Não tem dó de coração Faz o caboclo chorar, 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 chorar Do pior do que de amor Não tem quem sentiu Quem sentiu levanta a mão Esse gosta de pena, 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 pena A saudade chega forte, ui O amor chega no chicote, ai, ai Quem tá dentro não tá jóia Tá no abraço da jibóia Espeneia, mas não sai Isso causa o peito, tiga, ui Pinga brava na ferida, ai, ai Faz o caboclo chorar, 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 chorar Quando a mulher diz que não gosta mais Outra vez eu vou dizer Faz o caboclo chorar, 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 chorar Mas tem homem que é canseira, vixe Faz de conta que não vê Esse gosta de pena, 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 pena A saudade chega forte, ui O amor chega no chicote, ai, ai Quem tá dentro não tá jóia Tá no abraço da jibóia Espeneia, mas não sai Isso causa o peito, tiga, ui Pinga brava na ferida, ai, ai Faz o caboclo chorar, 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 chorar É meu filho, a saudade quando pega Faz o caboclo chorar A saudade quando pega dói Não tem dó de coração Faz o caboclo chorar, 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 chorar Do pior do que de amor não tem Quem sentiu levanta a mão Esse gosta de pena, 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 pena A saudade chega forte, ui O amor chega no chicote, ai, ai Quem tá dentro não tá jóia Tá no abraço da jibóia Espeneia, mas não sai Isso causa o peito, tiga, ui Pinga brava na ferida, ai, ai Faz o caboclo chorar, 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 chorar Faz o caboclo chorar, 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 chorar Faz o caboclo chorar, 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 chorar Eu estou completamente apaixonado, amor E já não penso mais em nada, amor Estou amando e amando muito, eu sei Aconteceu pela primeira vez Eu estou completamente apaixonado, amor Vivo sonhando acordado, amor Há tanta coisa que eu sinto em mim Mas em palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonado, amor Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor é tão estranho, chega de uma vez E tão depressa fica de uma vez Em dois corações Quero estar eternamente apaixonado, amor Pois sozinha a vida tem valor Sempre ao seu lado, agora eu vou viver E isso é tudo que eu peço a Deus Eu estou completamente apaixonado, amor Vivo sonhando acordado, amor Há tanta coisa que eu sinto em mim Mas em palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonado, amor Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor é tão estranho, chega de uma vez E tão depressa fica de uma vez Em dois corações Você chegou chorando Quando alguém lhe desprezou Você sofreu, você chorou Se magoou, porque quis Eu tinha tanto amor para lhe dar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Talvez não lembrou Da frase que ficou Amor só se paga com amor Agora eu quero ver você Ficar sozinha Sem ter ninguém Como vai ser? Será meu bem que se esqueceu Que nessa vida Um amor só se paga com amor Eu tinha tanto amor Para lhe dar Você fez questão de me deixar Você fez questão de me deixar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Da frase que ficou Amor só se paga com amor Agora eu quero ver você Ficar sozinha Sem ter ninguém Como vai ser? Será meu bem que se esqueceu Que nessa vida Um amor só se paga com amor Será meu bem que se esqueceu Que nessa vida Um amor só se paga com amor Um amor só se paga com amor Um amor só se paga com amor É Sando Matos Sou um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser que ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser que ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que beija agora ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Vou vivendo assim Junto a você Junto a você Junto a você Se você quiser que ama agora Só agora ou nunca mais Eu sou agora ou nunca mais Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais O que a gente faz É por debaixo dos planos Pra ninguém saber É por debaixo dos planos Se eu ganho mais É por debaixo dos planos Ou se vou perder É por debaixo dos planos O que a gente faz É por debaixo dos planos Pra ninguém saber É por debaixo dos planos Se eu ganho mais É por debaixo dos planos Ou se vou perder É por debaixo dos planos É debaixo dos planos Que a gente não tem medo Pode guardar segredo De tudo que se tem É debaixo dos planos Que a gente fala do fulano E diz o que convém É debaixo dos planos Que eu me afogo Que eu me dando Sem ver meu bem É debaixo dos planos Que eu me afogo Que eu me dando Sem ver meu bem É por debaixo dos planos O que a gente faz É por debaixo dos planos Pra ninguém saber É por debaixo dos planos Se eu ganho mais É por debaixo dos planos Ou se vou perder É por debaixo dos planos O que a gente faz É por debaixo dos planos Pra ninguém saber É por debaixo dos planos Se eu ganho mais É por debaixo dos planos Ou se vou perder É por debaixo dos planos É debaixo dos planos Que a gente esconde tudo E não se fica mudo De tudo o que é fazer É debaixo dos planos Que a gente comete o engano Sem ninguém saber É debaixo dos planos Que a gente entra pelo cano Sem ninguém ver É debaixo dos planos Que a gente entra pelo cano Sem ninguém ver É assim Tá do jeito que eu gosto É, Sandro Matos Esse negócio Debaixo dos planos Ainda vai dar rolo, hein? Vai nada Debaixo dos planos Tudo fica mais gostoso E ninguém me insegura O que a gente faz É por debaixo dos planos Pra ninguém saber É por debaixo dos planos Se eu ganho mais É por debaixo dos planos Ou se vou perder É por debaixo dos planos O que a gente faz É por debaixo dos planos Pra ninguém saber É por debaixo dos planos Se eu ganho mais É por debaixo dos planos Ou se vou perder É por debaixo dos panos, é debaixo dos panos Que a gente esconde tudo e não se fica mudo De tudo quer fazer É debaixo dos panos que a gente comete o engano Sem ninguém saber É debaixo dos panos que a gente entra pelo canto Sem ninguém ver É debaixo dos panos que a gente entra pelo canto Sem ninguém ver Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Quando é noite, tristeza vem Meu bem, recordo os carinhos teus Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem, partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem, partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Forró, junto, marco Só Deus sabe o que vai ser Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Eu já fui tão feliz Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Me lembro aquele dia lá na estação Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem, partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Chorei também Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembra aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também É como o chão de manis O batupe, batupe, batupe O batupe, faça assim como eu O batupe, batupe, batupe Foi assim que meu amor me prendeu O batupe, batupe, batupe O batupe, faça assim como eu O batupe, batupe, batupe Foi assim que meu amor me prendeu Foi uma festa de São João O baile estava animado No meio da multidão Fui mostrar o meu bailado E o povo foi se juntando E perguntando o que era E há poucos eu fui mostrando A minha dança do batupe O batupe, batupe, batupe O batupe, faça assim como eu O batupe, batupe, batupe Foi assim que meu amor me prendeu O batupe, batupe, batupe O batupe, faça assim como eu O batupe, batupe, batupe Foi assim que meu amor me prendeu Cantando umas cantigas Numa festa na Bahia Conheci uma menina E era assim que ela fazia Dois passinhos pra direita E mais dois pro outro lado E com a sua dança Ela deixou-me apaixonado O batupe, batupe, batupe O batupe, faça assim como eu O batupe, batupe, batupe Foi assim que meu amor me prendeu O batupe, batupe, batupe O batupe, faça assim como eu O batupe, batupe, batupe Foi assim que meu amor me prendeu Cantando umas cantigas Numa festa na Bahia Conheci uma menina e era assim que ela fazia Dois passinhos pra direita e mais dois pro outro lado E com a sua dança ela deixou-me apaixonado Oh bate o pé, bate o pé, bate o pé Oh bate o pé, faço assim como eu Oh bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Oh bate o pé, bate o pé, bate o pé Oh bate o pé, faço assim como eu Oh bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Essa morena tá me dando mole Não cochila, são foneiro, mete a mão no fole Antes de dançar com ela vou tomar um gole E depois lá no cantinho quero lhe falar Eu tô parado no jeitinho dela Tô querendo ela, tô em minha mão Nem zabuma do meu norte Tá batendo forte com o meu coração Tem nego assim de olho nela no forró inteiro Já descobri que veio do triângulo mineiro Mas eu seguro ela no chote porque sou choteiro Pé de valsa, forrozeiro e sem namorar Simbora agora misturar os beijos Seu pãozinho de queijo com meu monguzá Tô desmanchando o peito, tapioca Hoje a giripoca vai ter que piar Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão Mas se eu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser Se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim mexeu quando a preá, mané Eu hoje pego essa mulher Tem nego assim de olho nela no forró inteiro Pra descobrir que veio do triângulo mineiro Mas eu seguro ela no short porque sou choteiro Pé de valsa, forrozeiro e sei namorar Simbora agora misturar os beijos Seu pãozinho de queijo com meu monguzá Tô desmanchando o peito, tapioca Hoje a giripoca vai ter que piar Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão É seu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser Se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim mexeu pão na pré-amané Eu hoje pego essa mulher Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão Mas se eu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser E se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim mexeu pão na pré-amané Eu hoje pego essa mulher Música Música Lembro como tudo aconteceu Você me beijou, o tempo parou, me perdi de amor A lua nos olhava, nos teus olhos pude ver O brilho do amor, o brilho do amor, do nosso amor Quando não está comigo eu fico louco pra te ver A saudade me incendeia pouco a pouco, me faz sofrer Não posso mais ficar sem esse amor, me desespero Eu quero esse amor, meu Deus, é como eu quero você Eu quero amor com você Eu quero dormir com você Eu quero amor com você Eu quero dormir com você Só com você Lembro como tudo aconteceu Você me beijou, o tempo parou, me perdi de amor A lua nos olhava, nos teus olhos pude ver O brilho do amor, o brilho do amor, do nosso amor Quando não está comigo eu fico louco pra te ver A saudade me incendeia pouco a pouco, me faz sofrer Não posso mais ficar sem esse amor, me desespero Eu quero esse amor, meu Deus, é como eu quero você Eu quero amor com você Eu quero dormir com você Eu quero amor com você Eu quero dormir com você Só com você Amor com você Eu quero amor com você Eu quero dormir com você Só com você Tchurururururururururu Tchuu Eu quero passar um final de semana contigo 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 Faz tanto tempo que não tenho tempo De ficar perto de ti Nossos momentos foram tão lindos Que ainda não esqueci É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar um final de semana contigo 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 Quero entregar esse amor que guardei dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei com vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar um final de semana contigo 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 Você diz não me querer Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim O que passa em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Esquecendo de lembrar Que o meu nome eu lhe dei Fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte Mas eu sou bastante forte Me coloca em meu lugar Minha personalidade Ninguém pode abalar Você vive de passeios Pra fazer raiva em mim Pra fazer raiva em mim Mas eu não ligo porquê Já não me importa Eu penso assim Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Eu sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Música Música No dia em que você passou por mim Eu gostei logo de você O tempo foi passando Eu esqueci De tudo só pra lhe querer Agora que você me disse adeus E vi o tolo que eu fui Eu rogo uma praga pra você Sem nada pra me arrepender Não vou querer que você Tropece e caia no chão Nem vou também desejar Anos de azar Nem confusão Isso não O que eu quero dizer E isso eu faço questão Eu só desejo a você O que você fez Ao meu coração No dia em que você passou por mim Eu gostei logo de você O tempo foi passando Eu esqueci De tudo só pra lhe querer Agora que você Agora que você me disse adeus E isso eu faço questão E isso eu faço questão Eu só desejo a você O que você fez Ao meu coração Lá 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 L Oh, Sandro Matos Quando você me deixou Não pude acreditar O meu coração disparou Você só me fez chorar Um mundo e dor No coração Agora estou na solidão Pedindo pra você voltar Perdido na escuridão Sozinho a te procurar Oh, meu amor Vem me amar Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Agora estou na solidão Pedindo pra você voltar Pedindo pra você voltar Perdido na escuridão Sozinho a te procurar Sozinho a te procurar Oh, meu amor Vem me amar Vem me amar Você voltar pra mim Pois sei que eu não mereço Eu sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Só resta uma esperança Você voltar pra mim Eu sei que eu não mereço Eu sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Só resta uma esperança Você voltar pra mim Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco alucinado Muito doido Apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor Lindo da flor Um beijo em você Eu quero dar O nosso amor O nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor Ficou pra trás Ficou pra trás Faz tanto tempo Faz tanto tempo Minha flor Minha flor Minha flor Minha linda flor Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás